Nós temos um herói. Uma das atrizes do remake, Leslie Jones, foi alvo, inclusive, de ataques racistas. Em entrevista à Agência F, Melissa McCarthy falou sobre as críticas ao filme. É impossível agradar a todos, mas acho que a maioria vai adorar o filme e fica orgulhosa disso, disse ela. Eu acho que a maioria das pessoas realmente vai adorar, e isso me faz orgulhosa. Kristen Wiig, por sua vez, falou sobre o que significa ser uma caça a fantasmas. É similar a ser uma super-heroína. O trabalho termina se transformando na sua vida e tem um componente perigoso, explicou. O filme, que já arrecadou quase 180 milhões de dólares, estreou em julho no Brasil. Don't move! You gotta, uh... No, I'm tired. No, no, listen. I'm just gonna go ahead and take off. How about that? I don't really think that's a good idea. No, I'm gonna take off. Don't piss off the ghost. Really?